Então galera, como a gente não pode ir na quadra mais, veio aqui eu, o Juninho e o amigo dele pra vir aqui jogar futebol no nosso quintal. E a Melissa também, não posso esquecer dela, está aqui conosco. Ó, tem até uma casa aqui, um galinheiro, rapaz. Que os galos, galera. A única pessoa que consegue pegar galo é o carrapito. Ó o Teal. Imagina, tomando choque com fios sem eletricidade. Trafí de falta então? Vai, cada um dá cinco chutes. Pode começar? Galera, avisando pra vocês, não saia de casa, pessoal. Alguns amigos me chamaram pra ir na quadra hoje. Galera, sinceramente, falando pra vocês, eu tenho até vergonha de sair na rua com tudo que está acontecendo. Não tem lógica a gente sair de casa com tudo que está acontecendo no mundo hoje. A gente tem que fazer nossa parte, só fica em casa. Vai. Quando for gol, você grita gol, Melissa. Calma aí. Primeiro chute aqui do Gustavo Linguini, galera. Vamos ver se ele irá conseguir. Ele vai isolar. Cuidado pra ele isolar na rua, Linguini. Vai, Gustavo. Pode ir. Acho o Gustavo. Coloquei na câmera mais perto. Não! Não foi gol, Melissa. Só quando for gol. Segunda tentativa para o Gustavo. Vamos ver se ele se transformará no Gustavo, galera. Já segue ele no Instagram, que está aparecendo aí. Instagram dele. Nosso amigo. Um salve pro irmão dele aí, o Arthur. Que é um inscrito fiel do canal. Tamo junto. Hashtag show coronavírus. Vai comentando aí, galera. Coronavírus embora. Hashtag show coronavírus. Hashtag juntos venceremos. Horrível. E mais um chute errado aqui de Gustavo. Horrível. Está buscando aqui fazer seu primeiro gol, galera. Não dá, não. Vai, mano. Gustavo. Eu falei com você. Eu falei com você. Ah, não. Não é possível. Uia, pega na trave. Estou horroroso mesmo. Bota dois. Três chutes errados aqui. Lindo. Gustavo. Pega mais embaixo dela, pô. Pegando tipo em curva. Tipo assim. Não dá, não. Só quando ele levanta. Não sei por que você está pegando muito em cima dela. Ela está indo para baixo. Não, não. Tem mais uma ainda. A última chance de... Gustamarino. Pode ser. Vai saber se catar agora. Agora é a vez de Juninho. O Gustavo é grande, Alain. Então faz o gol. Para você fazer o gole, você tem que bater bem preciso no canto. Meio que no alto. Ou no chão. Cuidado para não isolar. Tem um espaço na grande pessoa. Juninho, bate no cantinho. Gustavo. Juninho. Um salve para o Yuri, que essa bola aí é dele. Eu sou assim. Juninho. Galera, comenta aí. Comenta aqui embaixo quem vocês acham que é o melhor chutador do futebol mundial atualmente. CR7. Eu acho também. CR7 ou o Debrunho também. O chute do cara. Comenta aqui quem você acha que é o melhor chutador. Juninho. Falou que vai descer o pé. Faz aqui a pose do pique do CR7 no quintal. Juninho. Isolou. Pegou muito embaixo. Pegou um bate bonito, Mané. É. E vem aqui, ó. E pegou no... Cúpula, Mané. Galera, você vê o quintal da nossa casa. Nossa casa é logo aqui. Juninho, pessoa, terceira tentativa. Ninguém conseguiu fazer. Se ele fizer um gol, ele já... CR7. Acho que é assim. Terceira agora do Juninho. Mas ele é respirada. Juninho bateu pra fora. Ele já está há tanto tempo parado. Tenta bater no estilo do Ronaldinho, pô. O estilo do Ronaldinho fica mais de lado pra bola. Eu gosto do estilo do Ronaldinho, mano. O estilo dele é brabo. Mas eu mais 6'7". Mas você está muito de costa pra bola, pô. Só assim. Tem que ficar aqui onde é que a Melissa está, ó. Juninho! Meteu uma curva ali do Dinho nela. O pé de limão. Sua última tentativa, Juninho. Ninguém fez gol. Vai partir, Juninho. Ele está concentrado. Ele quer... Um raro nome, Juninho Pernambucano. Ele para um pouco. Pensa mais um pouco. Juninho bateu. Juninho bateu. O Gustavo com seu pé de escama de peixe. Ele pegou na trave. Passa pelo pé do Gustavo e pega na trave. E o Gustavo? O homem mais viciado do Free Fire que existe na face dessa terra. é muito ruim. Você falando que eu gosto que eu pisei, né? Pode? Vai. Vai ser as melis. Matiu, Gustavo! Pegou ali no ninho gigante que tem aqui no quintal. Aquele ali é um ninho de dragão. Ih, Melissa! Galera, dá para nós fazer um camping. Vocês querem que a gente faça um campo no nosso quintal? Comenta a hashtag faz um campo no seu quintal, Ítalo. Comenta aí. Galera, chega aí, chega aí, galera. Esse daqui não é nosso. Essa parte aqui não é nossa, galera. É só aquela de lá que está com galinha. Essa parte desse terreno não é nossa, está vendendo. A gente está jogando mesmo aqui. Já está vendendo campanha. É. Então, galera, se você quer que a gente come esse terreno, deixa o like, né, Nói? Mas é muito caro esse terreno aqui, pô. É 100 mil reais, pô. Se você quiser disponibilizar dinheiro para nós, né, Nói? Uhum. Nós tem que ter uma caixa postal, pô. Vai. É o jogo! É o jogo! E o Gustavo faz isso aqui. No ping... Mas que doideira, hein? No ping da rápida doideira com azeite. Ele faz 1x0. Que pedaço! O Juninho ficou meio que... Pegou no travessão e desceu. Pegou no pau sem vacilo, eu acho. Terceira vez. Terceiro chute de Gustavo! Terceiro chute de Gustavo! E o segundo gol dele? Agora vai. É que eu já fico aqui, não. Se é 2x0. Goal! Aí, tá bom. É o 3x0 só, né, Nói? Já foi 3x0. É 5x0. É 4x0. É 4x4. Gustavo... Agora ele erra o chute. Depois dos seus dois gols... Bateu o Juninho, bateu por cima. Goal! Ele que está tentando aqui uma mitagem. No estilo do Juninho Pernambucano. Ele bate! Pegou muito forte, ela foi pra fora. Aí faz 1x0. Aí faz 1x0. 3x0. 2x1, né? Toma tudo, né? O Juninho vai tentar fazer! Acabou pegando no meio do gol e ele tem... A última tentativa aqui na segunda rodada, que são 4 chutes. O Juninho faz uma cara aqui de quem tem poucos amigos. Ele bate, Gustavo. Defende ali. Três chances agora para cada um. Tá aqui mesmo. Pode ser? Pode ser. Aí o Gustavo pê cervejo. O que é isso? Vai na cara lá, tem gente que não é? Partiu pê cervejo! Alando! Que isolado! Ele isolou a bola na rua. Eu não posso parar. Aí ele com o seu short da Nike vindo diretamente da Espanha. Ele olha, bate! A bola pega no ninho de dinossauro e vai pra fora. É de dragão! É de dragão! São 5 rodadas, galera. Aí ele faz sua doideira! É doido! E bate fraco agora. O que é isso? Juninho, vai ter suas três chances. Faz as três. Olha, tem pai. Aluã! Ah, não pode vir. Depois eu te falo. Clipa, troca. Vamos ver dentro de mim e vai arrumar. Clipa, troca. Clipa, troca. Clipa, sai, sai, sai. Clipa, clipa. Juninho. Vai tentar fazer um golaço, Gustavo! Tira! Juninho. Tem três chances. Falta mais duas. Ah, Gustavo. Bate 20. Juninho bateu na lona. É campeão! É campeão! Será? Juninho tem que fazer agora aqui. Se ele não fizer agora, ele tem que fazer os dois na próxima. Juninho bate, Gustavo! No pique da rápida doideira, ele defende. Gustavo, erra seu primeiro chute aqui na quarta rodada. Solta o dedão na trave. E agora o Juninho? E agora o Juninho vai fazer os dois. Não, tem que ficar. Tem que fazer um. Essa garantia é 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Juninho, buscando ainda o seu primeiro gol. Ele tá no tesouro, né? Ele bate, bate! Na trave, mano. Oi, eu tô! Oi! Oi! Juninho bate pra fora! E o Gustavo comemora. Quero revanche, quero revanche, quero revanche. Próximo vídeo, se vocês querem ver a revanche do Juninho, comenta a hashtag revanche. E aqui está o Gustavo, que venceu. Segue ele aí no Insta, galera. E também sigam o Juninho aqui no Instagram. Aí o Juninho chama o Gustavo para o X1. Você aceitará, Gustavo? Se você aceitar, vou chamar um goleiro ali agora, que eu acabei de contratar ele, pra ele vir agarrar. Solta a chama lá. Pode chamar? Uhum. Vamos chamar aqui. Ei, não, chega aí. Chega aí. Você vai catar aqui no gol pra nós. Deixa esse melício. Não vai dar certo. Faz isso não, cara.